É o Ítalo no beat, tá? Que eu tô gatinho, gatinho, que eu tô gatinho, gatinho E ela joga de lá Joga Xota, joga Xota em cima do DJ porque é ele que paga tua c... Que tu só fuma vazia, então não tem essa de fuma p... Joga Xota em cima do DJ porque é ele que paga tua c... Candido só fuma balão não tem essa de fuma p... Joga Xota em cima do DJ porque é ele que paga tua c... Porque é ele que paga tua c... É o Ítalo no beat, tá? Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Hoje vai ser só no colchão porque na cama... Barulho da cama, barulho da cama, na parede da sogra... Vem vivendo ou vai viver comigo, vai brotar mais tarde ou vai passar por trás... É o Caíno no beat, o brabo só lança... Tô preferindo ser piranha do que ser afiel... Quem coloca chifre também não vai pro céu... Então não vem falar de mim... Então não vem falar de mim... Não vem falar de mim... É melhor ser piranha do que ser infeliz... Então não vem falar de mim... Não vem falar de mim, cara... É melhor ser piranha... Aí... Tô preferindo ser piranha do que ser afiel... Quem coloca chifre também não vai pro céu... Então não vem falar de mim... Não vem falar de mim... É melhor ser piranha do que ser infeliz... Então não vem falar de mim... Não vem falar de mim... É melhor ser piranha do que ser infeliz... É assim ó... É assim ó... DJ Alves no beat... Solta a putaria porra... É o Ítalo no beat... Tá vindo? Fiz elevadinha pra você descer... Você vai sentar... Você vai mexer... Que eu quero você... Você quer me ter... Não vou cometer... E você... Me namora sozinha numa feed net... O Tchulu que é da maluquete... Famosa rolando... Chubiquete... Da mentira... Loco pro bad... E aí... 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 DJ Alves no beat, solta a putaria porra É o Itaú no beat da vida Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me tendo Eu vou com medo e vou seguir com você Me namora sozinha no market net O Tzulu que é da maluquete A famosa rola do chupiquete Da minha boca pro bad Cai de boca no meu caselo Fica de pato, vou na parente Eu já te avisei que vai dar dayblaze O Tzulu que é da maluquete Tô com o ligado na vagina Sentada na rua no meu mar Outro palco se faz Nesta dia boa ali contra aqui Tô com o ligado na vagina Sentada na rua no meu mar Outro palco se faz Nesta dia boa ali contra aqui Fazer uma dica pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você vai me tendo Eu vou com medo e nem descer Você dá uma boa sozinha no salão de net O Tzulu que é da maluquete Outro palco no meu chupiquete Da minha boca pro bad Tô com o ligado na vagina Senta na rua no meu mar Topta do palco se faz Nesta gente rebola e contra aqui Tô com o ligado na vagina Senta na rua no meu mar Ontra do palco se faz Nesta gente rebola e contra aqui Exclusivo, gravações de comunicação por rádio entre olheiros do tráfico de drogas no aglomerado da Serra, em BH, revelam como os criminosos monitoram qualquer incursão da PM no morro. Vai cavar, vai achar ouro, mano, vai achar mancada. O menor da Serra, doutrinado, pra não falha. Aqui o menor não falha, aqui o crime não para. Morfem de lucra, fácil pra gastar com essa estafada. Desce que o bonde para, desce que o bonde para. Elas empina a bunda, por menor que mete bala. Elas empina a bunda, por menor que mete bala. Música de bandido, e canalhão. Elas empina a bunda, por menor que mete bala. Elas empina a bunda, por menor que mete bala. Vai cavar, vai achar ouro, mano, vai achar mancada. O menor do mundo, doutrinado, pra não falha. Pra que o menor não falha, pra que o crime não para. Morfem de lucra, fácil pra gastar com essa estafada. É assim que o bonde para, é assim que o bonde para. Morfem de lucra, fácil pra gastar com essa estafada. Morfem de lucra, fácil pra gastar com essa estafada.